É, mais um ano que chega. Talvez você diga, chega e chega com muita coisa complicada, chega e chega numa fase muito difícil para o Brasil. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez foi fatiar o tempo. Essa coisa de ter 12 meses, 4 estações, e a gente ao fundo de cada estação ter a certeza de que tudo vai se repetir, isso tudo foi realmente um plano de Deus. Para quê? Para que a gente pudesse entender que a vida não é aquilo que a gente está vivendo hoje. É a nossa capacidade de recomeçar a cada dia. Você pode estar muito bem hoje e pode estar muito mal amanhã. Por quê? Porque você não recomeçou, você não se refez, você não se reestudou, você não se ressignificou para um novo momento. Um casamento maravilhoso hoje pode ser um inferno amanhã. Por quê? Porque pararam de cuidar um do outro, pararam de ser atenciosos um com o outro, pararam de dialogar, pararam de ter afetividade, pararam de ter temor a Deus. Então, a gente precisa entender que ano novo não é simplesmente a mudança de 31 de dezembro para 1 de janeiro. Não, é uma estratégia divina para que eu e você vivamos o melhor de Deus. Vamos lá, não duvide de que esse ano vai ser o melhor ano da sua vida. O que fazer? Se apegue com Deus, se conecte com pessoas certas, faça um plano de metas inteligente para o seu futuro, deixe de lado as coisas que atrapalharam o seu sucesso no passado e crê que tudo Deus pode na vida daquele que crê. Vamos juntos nessa. Feliz ano novo. Deus te abençoe. E aí Legenda Adriana Zanotto